Essa música é uma fábula, conta a história de um homem que se apaixonou pela lua e essa paixão consumiu a tal forma que no final das contas ele não era mais um homem, era apenas um animal, uma pessoa dominada pelos suas paixões e pelos seus desejos e se isolou completamente da sociedade para que pudesse contemplar exclusivamente a sua grande paixão, a fábula do louco que amou a dor. A Mãe 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 A Mãe